1, 2, 1, 2, 3, 1 Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Já fiz em cantos e recantos, fiz poesia Pra ver se ela percebia, mas de nada adiantou Bate cabeça, passei noite no cereiro Pois ela não fez por menos, mesmo assim me desprezou Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Ela não sabe que na volta do ponteiro Pra quem brinca o tempo inteiro Chega a hora de sofrer Que é esse mundo que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Já vi, em cantos, em cantos, em poesias, pra ver que ela percebia, mas de nada tinha dor. Mas de cabeça, mas de noite, pois ela não fez por menos, mesmo assim me desprezou. Ela não quer descançar, eu correi o olho com o moço pra adorar, ela não quer descançar. Eu correi o olho com o moço pra adorar, ela não sabe que na volta do ponteiro, pra quem brinca o tempo inteiro, chega a hora de ponteiro. E é nesse mundo, a mistério e magia, de doura, de loroguia, pode ao menos desprezer, ela não quer descançar. E é nesse mundo, a mistério e magia, de loroguia, pode ao menos descançar. É isso aí, a história do pagode, viu Luiz? Tá bom, não só sabe o que matar o gato, mas como é que se faz o tamborim, é que é fumo. É tranquilidade, antes sem cabelo, do que careca. É assim que começa o Bom Samba, né irmão? Falou. Nós tivemos, aliás, o último festival, o penúltimo festival que participamos, aquela música do Paulinho Samba Pinheiro, Poetinha, cara de jaca. O Gudinho é o macarrão sem tempero nosso, broto bom, sambista tranquilo, nervoso. Inclusive, quando nós voltamos a cantar o samba a segunda vez, já tínhamos ganho. E desafinou tudinho, desafinou. Susto, aquele cara mais assustado que ele, só em dia de assombração. Ele nos levou à casa da família, na casa dos amigos dele, e nos mostrou o samba. Ele nos mostrou o samba diferente, com uma roupagem toda esquisita. Nós fizemos aquela deformação, aquela operação plástica. O samba é meus anéis de Eduardo Godinho, Paulinho e Sérgio Pinheiro. E lá se vão, lá se vão meus anéis, diz o refrão. Mas meus dedos, não deixo as mãos. E a mulher que tu és, oh não. E tu não são papéis, não são. Não merece o meu pé de pão. E lá se vão meus anéis, diz o refrão. Mas meus dedos, não deixo as mãos. E a mulher que tu és, oh não. E tu não são papéis, não são. Não merece o meu pé de pão. Não merece o meu pé de pão. Todos sabem que o meu coração É uma casa aberta, não sei porquê. Portas e janelas dão, pra você. Não deram e darão. É porque a chave no meu coração. Somente o teu coração Pode abrir. E lá vai meu coração Por aí. Mas não perdoa não. E lá se vão meus anéis. Lá se vão meus anéis. Todos virão Nas primeiras marés Dei suas mãos Pra me pôr a seus pés Oh não E esse ponto que rege Então Nem que virei pro resto Os pontos E se rege o cristão Todos sabem que o meu coração É uma casa aberta, não sei porquê. Portas e janelas dão, pra você. Não deram e darão. É porque a chave no meu coração. Somente o teu coração Pode abrir. E lá vai meu coração Por aí. Mas não perdoa não. E lá se vão meus anéis. Lá se vão meus anéis. Todos virão As primeiras marés Dei suas mãos Pra me pôr a seus pés Oh não Sem que o povo te rege É intenção Sem que virem pro resto Os pontos Ele é do cristão A trivão meus anéis Lá lá iá lá Amém. 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 Quanto assim, bicho. Petróleo todo. Como é que está a tipoca? A história do conjunto é a tranquilidade. Rapaziada sofreu, não é meu companheiro? Bidi, Chico, Bigode, Rubão, Lelei, nós somos professores um do outro aqui, você, eu também, o Tagarela sou eu, esqueci-me, eu estou aqui, bom dia aí, aqui era em tranquilidade, sete meses no México, com o Carlos Machado, começamos que era um conjunto com o nome do Sete Modernos do Samba. Em espanhol é o santo nome, é, dos Sete Diabos de Lá Batocada, é tempo bom, sete meses, bom, nós deixamos os Sete Modernos do Samba e resolvemos montar os originais do samba, até hoje nós mesmos não sabemos como é que bolamos esse nome, tenho suas dúvidas. E, tivemos um porto rico, nós fizemos muita escola com o cubano, batendo papo com o Jorge Cuba, outros caras aí para fora, em viagem. A primeira vez foi em 62, nós fomos para o México, onde ficamos sete meses, passamos fome, trabalhando, hablamos, dominou em fumaça, hablamos, nós hablamos, nós outros. Claro, não tenha dúvida. A cacequeira todo bem, já tenho hambre, mas no início nós falamos, fome mesmo, fome, cueca-cuela, mas depois fomos descascando o negócio. Agrijones. Agrijones, ensalada. Ensalada, é. Igual o Mons, porque chegamos até, porque batata é papas, né? Mas chegamos até a se complicar, pedir boatuatu, mas, boatuatuinhas. É, palomitas, las palomitas, las palomitas, las palomitas, é joia, joia, joia. O compadre até chorava, o compadre lá, quando eu via aquele mexicano, eu te falava, porque eu quero aqui, te falava, o compadre, ah, o que é que vinha? Não é, compadre? É lá, Guatinango. Guatinango, tinha um prato, aquele prato que o senhor gostava de comer. Não, paeia, paeia. Paeia, paeia. É um prato que tem, tem peixe, tem galinha, tem, trava de chuteira do Pelé, raquete da Marista Ebueno, tem tudo lá. Unha do Gilmar. Como quando a gente foi almoçar no Cardino Internacional? Ah, no Cardino, no Cardino. Dom Cardino é um restaurante muito famoso, ele era amigo nosso, e nos convidou para almoçar com ele. Mas ele tinha lá um salão, para os amigos dele, luxo, rapaz. Sabe aquele negócio de se apulga, cair nas negras, de cair no tapete dele, ela se perde. Então ela nem entra lá, que é para não se machucar. Tapetão grosso, uma mesa cheia de... O que tinha de copo na nossa frente, tinha mais copo que prato em bateria de jazz. E um troço. Aí, sabe aquele negócio, né? Etiquete, copo d'água, copo de vinho, copo de cerveja, copo de sobremesa, tinha cor, copo de licor. Aí ele aplicou na gente um consomê, depois do consomê pintou uma água de limão. Chico aí... Não gostei do aperitivo, bicho. Foi ruim, mas não teve nada, né? Graças a Deus, está salvo. O garçadinho que trouxe aquele fogo, que tacou fogo lá no... Ah, nossa... Ele trouxe um... O que comida era aquela? Um galo diferente lá. Trouxe com um fogareiro, na hora ele com a bandejinha, bota na mesa e na frente tacou fogo, saiu correndo. Eu voltei. Não, não é nada não. Falei, não, bicho, comigo não. Mas tranquilidade. Graças a Deus. Está tudo... O Lele, o Elko Maravilha, o Terror das Louras. Olha aí, Lele, se explica aí. Hã? Meu nome é Wanderlei Duarte. Tem, assim, o Salgueiro, sou nascido e criado no Salgueiro, eu e Chico. Inclusive, explica bem que você morava na última, na primeira casa de quem desce. De quem desce, de quem desce. Tinha aquele... A rua, o corremão era capim, sabe? Quando chovia, aquele... Se bobear, se voltava de novo. Aí, se tiver a parar a chuva, para ir embora para cá. A da gentilha... Não, aqui não é brincadeira, esse cara. Não, não. Não foi verdade. Não, não foi verdade. Brincadeira. Não, eu... Eu vinha... Eu vinha caminhando. A avenida principal do Buenos Aires. Então... O jornalista, o jornalista, que é a banca de jornal... Petronilho. Petronilho. Eu consegui achar o homem. Não, eu não me baixei. Eu não esqueci, eu... Não, mas você gosta. Como é aquele teu amigo lá do Chile? Pelé. Você chamava de Pelé? Ah, um vendedor de amendoim. É, um vendedor de amendoim. Com a boa boca. É, lá no Chile, né? E ele só tinha um sustenido, né? Um chico. Só tinha um dentinho. É. Ele... Na Sorocabana, você vinha pra picotar bilhete. Só tinha um. Como é que ele falava, ele vendendo amendoim? Não, mas ele não podia ver o bigode. Ele perguntava por mim. Ele gostou de mim. Gostou assim, a intimidade. Ele pediu... O bigode chegava antes. Lá no Chile, o sol não acaba. Não tem noite. Não sai. Não sai. Meia-noite, o sol tá... É. Aí o gado chegava ali. Donde está Pelé? Já que eu ia o tamanho dele. Já que eu ia o tamanho dele. Eu falei que de amendoim. É menor do que Chiquinho. E como é que ele ficava vendendo? Vendendo coco. Ah, sabe esses amendoim com açúcar? Esse amendoim coberto com açúcar? Lá no... Coquito! Coquito! Você lembra? Você lembra quando você... Alugou uma charrete? Ah, também. Apareceu a opção de... Ah, no Chile. Ah, no Chile. Alugou uma charrete. Lourinho, lá no Chile. No evento da soca. O crioulo lá. Crioulo lá passa ontem. Crioulo. Ah, nunca viram crioulo na vida deles. O negro. Samba mais bonito que eu já ouvi. Esperança de perdida. Samba mais bonito que eu ouvi até agora. Não, você pergunta aqui. Samba de enredo também. Samba de enredo, eu gosto muito do... Do samba de estilo de Oliveira. É um samba que nós vamos cantar daqui a pouco. Um samba muito bonito. O samba de enredo de 68, Lelê? É. Heróis da Liberdade. Heróis da Liberdade. Vamos fazer então primeiro o poporri. Ah. Ficar tranquilinho, né? Você lembra? A última vez que o nosso amigo que está falando... Que nos trouxe no programa... Ele tinha um programa... Nós fizemos o mesmo tipo de programa que estamos fazendo aqui agora. Numa outra estação de televisão. Esse amigo chegou debaixo do microfone para mim. Qual... Aí ele debaixo do microfone. Qual o teu nome? Eu para ele. O quê? Ele me avisa, que é o teu nome. Que eu... Se ele falar para mim... Mussum, eu vou ficar debaixo. Embaixo do microfone para que a câmera não me... Não me pegar e vou perguntar o teu nome, você responde. Antônio Carlos, né? É, quando ele falou... Qual o teu nome? Eu... Tudo. Sempre eu que fico mal. Esses negócios aí. Mas vamos fazer o poporreno, vamos? Vamos, com o Oriz de quarteto aí. Vambora? Quando a saudade chegar... Não estarei mais aqui... Vou me pirulidar. Eu vou-me embora. Oh, oh. Está na hora. Oh, oh. Por isso eu vou-me embora. Oh, oh. Está na hora. Oh, oh. Quando a saudade chegar... Não estarei mais aqui... Vou me pirulidar. Eu vou-me embora. Oh, oh. Está na hora. Oh, oh. Por isso eu vou-me embora. Oh, oh. Está na hora. Oh, oh. Não quero mais ficar sozinho sem ela e sem carinho. Veja, eu trago fatos e fotos. Uma visão da realidade, da minha pura fidelidade. O que eu tenho por ela. Por isso eu vou-me embora. Oh, oh. Está na hora. Oh, oh. Por isso eu vou-me embora. Oh, oh. Está na hora. Oh, oh. Cadê Tereza? Lá, 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 lá. Cadê Tereza? Lá, 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 lá. Cadê Tereza? Tereza? Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Esse samba. Também o Jorge bem. Tranquilamente. Fica. Está chegando o mês de fevereiro. Acabou o meu dinheiro. Já não sei como vou fazer Para com ela e brincar Sem dinheiro pra gastar O meu moçambar O carnaval foi chegando Eu que vivia esperando Três dias Para me divertir Parece que vou terminando Sonhando pra não chorar Chorando Para não sorrir Chorando Para não sorrir Está chegando o mês de fevereiro Acabou o meu dinheiro Acabou o meu dinheiro E já não sei como vou fazer Para com ela e brincar Sem dinheiro pra gastar Sem dinheiro pra gastar Chorando Para não sorrir Chorando Para não sorrir Chorando Para não sorrir Tranquilidade. As três músicas são do Jorge Benz, né? Aliás, o Jorge sempre deixa pra nós uma música. Todo ano o Jorge escolhe uma musiquinha e dá pra nós. Jorge nos deu Cadê Tereza, a primeira música. A segunda, Vou Me Pirulitar. A terceira, chegando em fevereiro. Agora tem a quarta aqui, a resposta da Tereza. Dá pra gente fazer aqui? E o Tenha Fé. Você lembra do Tenha Fé? Nunca tenha medo, tiquindinha, tiquindinha, O seu inimigo, tiquindinha, tiquindinha, Quando não é você, que começa a brigar, Também nunca ande, de cabeça abaixo e bem danado, Pois nem tudo que cai do céu é sagrado, Pois nem tudo que cai do céu é sagrado, Para que este vaso, deixe a praia descoberta, Uma onda vai, Enquanto a onda vem, Não fique triste, Seu amor pode vir também, Não fique triste, Seu amor pode vir também, Aí então você vai me dizer, Se eu tenho razão, Sim ou não, Pois é por experiência própria, Que eu perdoei, O meu coração, Infeliz no jogo, Infeliz no amor, Saúde e felicidade, Pra dar e vender, E se a reza é forte, Você vai ver, Que amanhã um lindo dia vai nascer, Que amanhã um lindo dia vai nascer, Aí então você vai me dizer, Se eu tenho razão, Sim ou não, Pois é por experiência própria, Que eu perdoei, O meu coração, Impeliz no jogo, O meu coração, Suamente não, Se eu tenho razão, Lá 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 lá, Lá 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 lá, Ei! Lá 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 lá, Lá 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 lá, Lá 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 lá, Música Eu gostava, eu gostava de ter uma música que eu gosto de ouvir o Rubem cantar. Essa música é o compositor Luiz Carlos. Não, Luiz Carlos, não, é do Estaque Sena. Como é que é a música? Mas que menininha passou por aqui, coisa mais linda eu nunca vi. Mas que menininha passou por aqui, coisa mais linda eu nunca vi. Fazia tempo que eu não via nada, parecido com essa danada aos 15 aninhos. Tá tanto assim, ela só chama pra cima de mim. Quando eu pensei que ela vinha na minha, ela se foi do jeito que vinha. Pá, 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 pá. Ah, tirei o charme nela, joia, joia, joia. Mas ela nem me foca, tem a dica, tem a dica, tem a dica, como pode ser tão charmosa assim. Pá, 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 pá. Mas que menininha passou por aqui, coisa mais linda eu nunca vi. Mas que menininha passou por aqui, coisa mais linda eu nunca vi. Vai vir alto, hein? Porque, assim, de voz rouca, rapaz, nós conseguimos lançar o Ruby, e agora estamos lançando o Lelê também, que é o nosso pato rouco, né? Bom, vamos começar a você. Comecei? Comecei o quê? Eu saía num bloco, onde eu morava, bloco aqui é cordão, lá no Rio é bloco. Cordão. 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 Pois é, eu saía num cordão. É, Mocidade do Arranco. Mas é bloco, lá no Rio é bloco, Escola de Céu. Bloco, Carnavalesco. Isso aí. Mocidade do Arranco. Conheci. O negócio do Ruby era futebol? É. O governo. Eu enganava, eu enganava um pouquinho aí. Foi reserva do Barbosa. Mas não deu. Um bom sucesso do Rio. Faturou muito. É, faturei. Faturei, sim. Aí, entendeu? Aí eu viajei para a Bahia, fui jogar no Fluminense de Feira de Santana. Também lá nada deu certo, porque não dava nada certo mesmo. Fiquei lá uns sete... É. Não. No brega? Ah, tio. Tio brega. Tinha esperança, é isso aí. Mas, entendeu? Aí, não deu certo, aí eu resolvi voltar já com todo mundo mau mesmo. Aí foi aí que nós anemos. Aí, eu cheguei no Rio, aí estava faltando um cara para tocar surdo. Quem tocava surdo no conjunto era o Carleiro. Era o Bidi. Aí eu cheguei, me deram um recorrequinho desse tamanho. Essa não é o recorreco, é demais. Porque eu comia de dedo. E quando terminava o show, como é que ficava? Cheio de câimbra. Aí, quando eu cheguei, eu disse, será que está faltando um cara aí para tocar surdo? Você não quer ir nessa? Eu digo, vou, não estou fazendo nada. Estava sem emprego mesmo. Estava à esquerda, né? Eu digo, vou, como é que não vou? Aí, ficamos ensaiando uma semana, né? Uma semana. Depois que eu cheguei, foi uma semana, aí nós fomos estudar em uma boate. Fomos fazer a apresentação para o Machado. Para o Machado. Para o Machado, para o Machado, para o Machado. Cheio de cigarro. Éramos sete mais cinco moças. Éramos doze. Entendeu? Não era isso? Doze. Aí, chegamos lá, vamos fazer uma apresentação. Olha, o Machado nos tratou com fome. Conforme foi o Machado. Pode começar fumando. Cheio de chá. A gente com medo do homem danado. Ele já não aguentava mais. Doente que arrumou o emprego. Mas ele não aguentava mais som de batucada. O Monsumento acabou com som de batucada do Rui. O Monsumento conseguiu acabar com tudo. Explodiu os nervos do homem. Falava em passista e ritmista e linda idade. Aqui. Bom, vamos ver se a gente... O que é esse? O que é esse? A CIDADE NOVA 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 Logo no ano seguinte Nós levamos a Elza Porque eu não tenho nada A ver com o Salguero Não, eu sou manguerense Sabe? Então eu Quero, tudo bacana A Elza saiu desfilando Foi Bahia Ela foi a Elza Que saiu cantando Quando nós vamos para São Paulo O Jair pediu Para a gente dar aquela colher de chá Para entregar para ele O macete de gravar Samba em rede de escola Deixa o ritmo que nós fazemos Então O Jair gravou E ele, coitada da Elza Que fez o maior sacrifício Desfilou cantando Feito uma louca no sol Ganhou o carnaval com o Salgueiro E o Jair Jair de todos os sambas Não foi? Aí o Jair chegou chorando O nome que eu vou botar no meu LP O Jair E o Tengo Tengo Que ele fez com a gente Tengo Tengo Nós gravamos Tengo Tengo Vamos defender uma grana agora Aí o milionário do Jair Rodrigues Sabe o que ele fez? Gravou também Com três dias Já estava em primeiro lugar Na parada dele, né? O nosso impirolitor Mas ficamos amigos A gente doida Aí eu fui me queixar O Sr. Curumba Que coisa O Jair Rodrigues me dá uma colher de chá Em vez de deixar Deixa a gente gravar pelo menos Porque nós estamos mais duros do que ele Sr. Curumba Não me meto em briga de meus filhos O nosso LP em que lugar que está? Heróis da Liberdade Não O Heróis da Liberdade O Heróis da Liberdade O Samba Nós fazemos esse samba em show E nós não achamos o samba Porque já foi gravado pelo Martinho Pela Elsa Então nós falamos O Jair O Jair não tinha gravado O Jair Que samba bonito Vocês não vão gravar não? Falei não Jair Oxe, então vou gravar Falei, ô rapaz Você não vai acolher Mas grava Tá aí Nós fomos lá Ajudamos lá na gravação É o que nós podemos Nós estamos lá com ele Mas nós só cantamos isso em show Tanto que ele até Ele não cantou Mas depois que gravou Não conseguiu mais cantar em show Ele não gostou do samba Eu já ia para gravar um LP Eu já ia gravar 30 músicas Depois fica escolhendo Foi o Samba Herreiro do Império O Samba Herreiro do Carnaval de 68 Do Império Serrano No Rio O de Silas de Oliveira Até falecido não, Silas Mas ele fez o samba com pazaria com quem? Essa música dele sozinho É, né? É Heróis da Liberdade Você quer ver? Dá o tom aí Estava com ele O Gustavo É o compositor da rua direita Em parceria com o Chiquinho Ele é nervoso Quando fala em televisão Em gravação Pra ele ficar louco Vê que ele tá tremendo Não é ele que tá botando o braço Mas ele tá tremendo Passava a noite e vinha dia E o sangue do negro corria Dia a dia Dia a dia Dia a dia De lamento em lamento Com sabedoria Com sabedoria Com sabedoria Eu sou a decisão do aranha Com flores e alegria Veio a abolição Veio a abolição Já raiou a liberdade A liberdade Já raiou Essa brisa Que a juventude apaga Essa chama Que o ódio não apaga Pelo universo É a evolução Em sua legítima razão Samba, ô samba Vem a sua Vem magia Vem gozar Vem cidade Samba, meu samba Vem pra essa homenagem Nos heróis da liberdade Liberdade, senhor Miranda Faz pra nós O nosso O do feijão O do apartamento A da comissão do seu curumba Essa que deu desespero no Jair Vai Vai Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixam morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba Não posso ficar Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa O samba é a corda Não sou a casamba Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa O samba é a corda Não sou a casamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Mas se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçanga Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçanga Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar Enquanto os sonhos se tornam esperanças que eu me trago Que alguém deixou morrer sem nem ressuscitar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu tenho razão Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçanga Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçanga Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçanga Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçanga Legenda Adriana Zanotto Roberto Piano Miranda Guitarra Contrabaixo João Batera Edilson E Luiz Carlos Cavaquinho O quinteto dos originais do samba Os músicos que nos acompanham Bom, Bigode, eu trabalhava num trio E tinha um problema de não entrar na sua vez Eu vim pra São Paulo, no trio Fluminense Então Um era o Roberto Grande E a outra Cisno Branco Aí aquele problema, como vai ser Como vai ser, você criei ele aí Bigode Não quis ser bigode até hoje Eu sou do Salgueiro Mas faz quatro anos que nós não saímos Porque o seu curuma não deixa mais Todo ano joga a gente pra Recife Nós saímos no Saberé, em Recife Pra legal um pouquinho, né? Saberé, qual é o outro? Qual é o estudante de São José? Falou, Recife! Bom, eu cheguei aqui em São Paulo Em 66 Trabalhei aqui dois anos com o trio Fluminense Foi quando o pandeirista O Jonas, que era do conjunto Motivo assim de discussão boba E se mandou, deixou a rapaziada no ar Mal, deixou mal Quando foi lá no barraco Eu tava morando numa cabeça de porco Porque a maioria tava mal Cabeça de porco Cabeça de porco, pra quem não conhece Aqueles quartinhos pequenininhos Que você, pra ir ao banheiro Tem que atravessar na chuva e tal Aí eu fui fazer um teste lá na época Nós estávamos no Cassino Royale Eu fui lá, dia aqueles pegos e tal Rapaziada, agradou e tal Gostou, fica aí e tal Aí a Samara falou Aí eu nessa eu tinha formado Eu tinha saído do trio Fluminense Tava com o Tri Esquindo Que eu formei eu, Frit, do Tri Mocotó E o Malakia Aí um dia eu cheguei atrasado Lá fiquei fazendo um trabalho com o Tri Cheguei atrasado, Samara Você lá, lindo Ou bem, originais Ou bem, ou trio Aí eu escolhi os originais Murilho da Penha, Aparecido e Silva Aí eu pedi apelido de casa Rapaziada até gosta que eu conte Eles riam, já estão rindo já Antecipado É que Meu pai estudava em 1930 Na Aliança Francesa Então ele queria me botar um apelido Que eu era muito humildinho Então ele me botou esse apelido De Bidi Bidi em francês é ratinho É isso aí Meu pai era músico, eu sempre gostei Meu pai era trombonista Só tinha a Pauliceia Jazz Band Como é que é? Pauliceia Jazz Band Mas não quer que seja assim? É assim Meu compadre, meu compadre O som é terrível É, Pauliceia Jazz Band É Ele tocava o que? Jazz? 1930 É Seu Bidi? Não, eu sou de 32 Sou de 32 Sou de 32 Também Mais velho que o Curumbo, senhor Não, nós trabalhamos juntos na ceia do senhor Nós éramos garçons Então eu sempre gostei Um dia o Zé Luiz O irmão do Rubem Do surdo Que era O dono do conjunto Porque antigamente conjunto de samba tinha dono, né? Agora não tem Agora o Mussum é líder Geral do conjunto E cada um de nós Temos uma responsabilidade O dinheiro é dividido irmãmente 50% para ele E o resto para a gente Seu Curumbo é que é É o dono da vaca leiteira Ele é que sabe das coisas Eu queria falar O que eu preciso de falar Sobre as suas composições O senhor é de que escola de samba? Eu sou da Imperatriz Leopoldo de Inés O senhor foi desde diretor A carregador de enredo Presidente O senhor já foi tudo naquela escola Eu comecei com a colher de pedreiro, né? Montando a quadra E graças a Deus Atingi o grau de cidadão samba Em 1966 E tenho a tremenda honra De pertencer ao conjunto valoroso Como esse que os colegas montaram Que eu estava Eu antes estava Não, deixa eu contar como é Eu tive Eu tive um salão de cabeleireiro Mas fica antecipadamente Tranquilo É que eu não era cabeleireiro Eu era o dono do salão Outro negócio Mas eu sempre Mexia Fazia um Ele sabe botar um Bob O compadre sabe cozinhar bem Ele tem todas as prendas domésticas Mas é porque eu era o filho mais velho Eu tinha que Quando a velha ficava doente Eu ia que ia para a cozinha Passava a roupa dos irmãozinhos Mas é isso aí Dá para o senhor Fazer assim Quantos sambas e redes O senhor já deu para a Imperatriz E quantos carnavais o senhor já ganhou? Ganhei Fiz cinco Ganhei três carnavais Três carnavais Primeiro Primeiro foi Marquesa de Santos Marquesa de Santos Nós gravamos Na segunda LP Não foi? Marquesa de Santos O som foi um apelido Que o Grande Otelo me botou Cinco minutos antes de começar o programa E ele achava que Carlinhos Como meus amigos me tratam Os íntimos Carlinhos E achava que Os negrão desse tamanho Que se chamaram Carlinhos É o Moossum Ele me pôs esse apelido Cinco minutos antes de começar um programa De humorismo Que nós fazemos misancenes O Moossum é um peixe Ou se não Um prato muito caro na Bahia O Moossum é um peixe de água doce Rui de se segurar com a mão nua Você tem que Botar na areia Molhar a mão na areia E segurar Porque se não Ele se empirulita É um tipo de anguia Eu sou mangueirense Sou mangueirense Eu que aprendi Samba com meus amigos Aí Eu tô por fora O negócio aí Era Chão do banheiro Cheio de sabão Nu sambando Cacá de um tombo Aí aprendi a sambar Escuta, Vidi Aham Vamos mostrar aquele samba Que nós gravamos agora no último LP É Heróis da As Três Capitais Ah, Brasil e Suas Três Capitais Esse samba você ganhou em que ano? 1960 Samba enredo Da Imperatriz Leopoldo de Lenço 1960 Então vamos fazer? Entrega o som dos caras Brasil Meu Brasil retumbante O passado brilhante Que esplandece em meus anais Tomé de Souza foi o fundador Da cidade de São Salvador A primeira das três capitais Duzentos e quatorze anos Então se passaram E não favoreceram O sistema econômico nacional Sabiamente Dom José I Ordenou ao Marquês de Pombal Que transferisse Para o Rio de Janeiro A capital Sabiamente Dom José I Ordenou ao Marquês de Pombal Que transferisse Para o Rio de Janeiro A capital Continuando o ciclo do vice-reinado O nobre conde da Cunha Foi nomeado Verdadeira papéia de fatos A história registrou Até que o presidente Juscelino Kubitschek Inaugurou Brasília no Planalto de Goiás Suprema capital das capitais O momento sublime da arquitetura universal Arayararará Colossal O momento sublime da arquitetura universal Arayararará Colossal Alayararará Alayaralayá Alayaralaya 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 Brasil Brasil O meu Brasil retomante O passado brilhante Na leste de os anais Tomé de Sousa foi o fundador Na cidade de São Salvador A primeira das fechabilidades 214 anos Então se passaram E pouco favorecerá O sistema econômico nacional Sabiamente D. José I Correto ao Marquinhos e Pobal Que transferisse para o Rio de Janeiro A capital Sabiamente D. José I Correto ao Marquinhos e Pobal Que transferisse para o Rio De Janeiro a capital Continuando o ciclo Luiz e Renato O nobre conde da Cunha Foi nomeado Verdadeiro com a P.M. A história registrou Até que o presidente José I. Chegue ao trono Brasília no Planalto De Goiás Suprema capital Das capitais O governo sublime da arquitetura universal Colossal Monumento do crime da arquitetura universal Colossal Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL